Eu vim trazendo um pouco de calor do meu som, a gente está na fase de lançamento, embora já tenha passado por vários lugares, a gente está ainda no começo do lançamento desse disco. E é uma fase muito alegre, que é uma fase de encontrar o público, pegar o disco pela mão e mostrar, olha, foi isso que eu fiz. E ao vivo sempre tem, sempre é diferente, você tem músicos tocando, eu estou ali, a gente, a vantagem que o show tem sobre o disco é que ele pode mudar todo dia e a plateia pode interferir, né? Cada plateia tem a sua cara, tem o seu jeito, aquelas pessoas todas juntas ali naquela hora é que faz o show ser único. A minha geração, que é a geração do Lenine, Chico César, Zé Cabaleiro, nós todos aparecemos, a gente já tinha 30 anos, então isso por um lado é muito legal, porque evita o desbunde e a gente, sei lá, deve pelo menos saber um pouco mais o que quer e ter mais segurança até para errar. Faz parte da minha personalidade tentar dividir as coisas, então eu estou sempre participando do show de outras pessoas e tenho sempre amigos comigo, pessoas nas quais eu acredito e pessoas que acreditam em mim, como é o caso da Rita Lee, que me chamou para cantar com ela e a gente acabou fazendo uma parceria que entrou no disco dela e outra parceria que entrou no meu disco e o Herbert, que ano passado me chamou para cantar no disco solo dele, o Som do Sim, que acabou entrando como bônus no meu disco, também o Capital Inicial com quem eu gravei o Cacusco MTV e um disco que deu super certo, então, sei lá, é bom participar de coisas que dão frutos e que mostrem uma versatilidade minha. Sortimento é bom, no dicionário mesmo, né, significa variedade, significa também mantimento, quer dizer, o que você precisa para você viver, né, e eu, essa palavra meio que tomou conta de mim, além de tudo ela tem sorte no meio, sortim em francês significa saída e eu estou sempre procurando uma saída para o meu trabalho que significa estímulo e desafio, eu acho que o sortimento é, quem me conhece sabe dos riscos que eu corri e estou correndo com esse disco, mas eu acho que não tem outro caminho para um artista ou para quem quer melhorar no que faz, a não ser correr risco.